Demorou, demorou. Oi. Oi. Tá bem? Desliguei. É que eu tava com saudade. Mas tô brincando, tava não. Aham. Ai, me fode, Atão. Que isso? Fode! Para, cara! Que isso, velho? Para! Nossa, não, acho que eu atrapalhei alguma coisa. Beijo, 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 tchau. Meu Deus, cara. Tá louco, ele? Ei. Vai, 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 cara. Tá louco, ele tá louco. Vai, 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 vai.